Por volta de 5 horas da manhã do domingo, a Polícia Militar de Dobrada foi acionada para vir à rua Bernardino de Carvalho, bem no centro, próximo à Prefeitura. Neste local aqui, onde tem essas marcas aqui no chão, foi encontrado Antônio Freitas de Melo, de 31 anos de idade. Ele estava ferido gravemente na cabeça. Possivelmente, golpes de barra de ferro ou pauladas, a polícia vai investigar. O SAMU foi chamado. A UTI móvel esteve no local e a morte foi confirmada. Antônio Freitas de Melo tinha 31 anos de idade e residia na cidade de Dobrada. No início da tarde de domingo, a polícia deteve um suspeito. Ele disse que se desentendeu com a vítima em um forró, mas negou a participação no crime. Ele foi ouvido e foi liberado.